Fala galera, aqui fazendo vídeo para atualizar sobre a reprodução desse casal aí Assim como a primeira vez, depois de dois dias os ovos do casal aí começaram a dar fungo Como da outra vez eu perdi todos os ovos, não nasceu nada, porque o fungo tomou conta de tudo Dessa vez eu dei uma pesquisada e tudo, quando começou a dar fungo eu peguei os ovos que estavam nesse azulejo Coloquei aqui nessa vasilha com termostato, aerador e eu pinguei algumas gotas de azul de metileno Esse azul de metileno aparentemente segurou os fungos, aí tá vendo o fungo ali nos ovinhos? Alguns já estavam com fungos, não tinham jeito de salvar, mas ele parou a propagação dele Aí com o resultado disso, dessa vez a gente teve sucesso e os filhotinhos nasceram Esses são os filhotinhos recém-nascidos aí, que nasceram nessa noite aí de ontem para hoje Agora eu já estou começando a preparar ali um infusório e amanhã eu já vou colocar artemia para eclodir Os dois primeiros dias eles não precisam de alimentação, como vocês podem ver aí eles ainda estão com saco vitelino Então eles se alimentam dele por dois dias, depois disso eles começam a ter um nado melhorzinho aí Aí a gente começa a tratar deles É isso aí, gravei o vídeo aí só para atualizar vocês Deixa eu tentar pegar uma imagem melhor aqui Viu eles mexendo lá Isso aí Eu estou deixando aqui ainda a pedra Que ainda tem alguns ovos aí Esses ovos que estão na cor de mais ambar Tipo um marronzinho Eles ainda estão para nascer Os brancos, os que fungaram já não vão nascer mesmo Aí hoje é a tarde ainda Ali ó, temos nascendo ali agora Mais de tarde eu vou estar tirando essa pedra daí já Já está preparando melhor essa caixa para os primeiros dias de vida dele Já estou fazendo a troca parcial dessa água para tirar o remédio, o azul de metileno Ficar uma água mais pura aí Estou colocando a água aqui do próprio Samp Que é a água onde os pais estão, né Para repor É isso aí A gente vai atualizando tudo aí Valeu, falou